E aí, senhores, bom dia, como é que estão? Espero que todo mundo esteja bem nesse domingão maravilhoso, tá? Maravilha de Deus, né? Maravilha de Deus a natureza, a minha terrinha, como eu amo estar presente no que é real. O que é verdadeiro, viver na simplicidade e a paz. Acredito que essa seja a nossa principal busca, não é mesmo? Mas, quero falar de uma coisa interessante e importante pra vocês, que é sobre a... Cara, evite ficar falando que você faz nofap, que você retém o sêmen. Evite ficar falando pras pessoas dos seus planos, dos seus projetos, da sua busca por se tornar um ser humano 1%, um ser humano melhor, tá? Uma coisa que é muito perceptível aqui nesse canal é a quantidade assustadora de pessoas ridículas, medíocres, que querem vir aqui pra dar bedelho, né? Muita gente que não conquistou bosta nenhuma na vida, sabe? São viciados, são como robôs, né? Desorientados, desorientados, desordenados, e que a vida dessas pessoas é uma miséria tão grande Que a única utilidade que elas têm é querer desmerecer o trabalho dos outros, né? Apontar dedo, discordar, criticar, encher a caralha do saco, tá? Então, é muito importante, a gente fala muito aqui da retenção seminal do Nufep Cara, evite ficar falando pras pessoas que você está na retenção seminal Que você está buscando estudar, que você está buscando um futuro melhor Um concurso, um empreendimento, largar a CLT, inovar, sabe? É buscar vender algo, produzir conteúdo, para de falar Os miseráveis, que muitos dos seres humanos, principalmente nesse país aqui São miseráveis, sabe? Esse é um pormenor nojento de muitos brasileiros Os caras, eles estão na lama, eles estão no fundo do poço E eles não querem que ninguém evolua Eles não querem que ninguém melhore Eles não querem ver que ninguém está melhor do que eles E essa é a condição, é a vibração mais desprezível que existe E esse tipo de gente tem que ser deixado de lado Excluído Não dá ideia para esse tipo de gente Por quê? Por quê? Atraso de vida Tá? Retenção seminal Guardar o sêmen O ouro branco O petróleo precioso É a base da sua vitória Da sua glória Da sua conquista Da sua nobreza Como homem nessa vida Tá? Eu não quero saber o que o médico diz O que a ciência diz Não quero saber O que eu sei é o que eu vivo na pele Todo santo dia Tá? A disposição A energia A criatividade A alegria A vontade De vencer A vontade De viver Né? A minha ambição A vontade Que eu tenho De gravar vídeo Aqui todo santo dia Para iluminá-los Para ajudá-los Para motivá-los Tá? Isso Isso é o que importa Para mim Tá? Não adianta nada A ciência de dizer A, B, C Sendo que na prática Eu Não vivencio O que eles dizem Em alguns momentos Para ser vivido Ah Faça o FAPFAP Regularmente Que você vai se sentir bem Não, não sinto Não sinto bem Em não fazer Essa prática nefasta Sabe? É Medíocre Tá? Ah Questão sexual Você pode fazer Você pode ejacular Você pode jogar o petróleo branco Na atividade sexual Pode Mas nem sempre Sabe? Você tem que ver Qual que é a rotina melhor Para você Nesse sentido Tá? Por quê? Porque Sinceramente A retenção seminal Né? O sêmen Ele O sêmen É a base Da sua vitória O sêmen É a base Da sua prosperidade Como ser humano Como uma criatura Espiritual Vivenciando Uma experiência Carnal Tá? E É exatamente Isso que vai Te alavancar Você ter ciúmes Do sêmen Você ter ciúmes Do ouro branco Você ter ciúmes Da sua Energia Vital Tá? Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Você Querer ser alguém melhor Não adianta Você Querer prosperar Não adianta Você querer Atingir O A epítome Da tua existência Tá? O pináculo Da tua existência Se você Não retém Cara Não retém Você não vai ter tração Você não vai ter energia Você não vai ter poder Você não vai ter graça Você não vai ter O trampolim Que irá Te catapultar Para você Atingir Esse voo Esse patamar Esse degrau Na tua vida Tá? É simples É simples O melhor A se fazer É O silêncio Tá? O silêncio Eu falo muito Sobre essa questão Porque eu Trabalho Com esse assunto Tá? Mas quanto menos Quanto menos Você falar Para A Mais B Quanto menos Você falar Para as pessoas O que você Está fazendo Está retendo O sêmen Não está se masturbando Talvez não esteja Transando Não esteja Ejaculando Ou esteja Fazendo isso De forma ordenada De forma sincera Sensata A sua parceira Entende isso Tá? Porque tem que entender Entender Reter o sêmen É vital Para o homem Reter o sêmen É vital Para a Qualidade Existencial Éptica Do homem Tá? Te aproxima De Deus Autoestima Elevada Empoderado Entendimento De si E da vida Conexão Com as coisas Que são reais Novas ideias Novas ideias Tudo 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 Força de caráter Mais concentração Mais foco Muito mais poder Muito mais oportunidades Ah Ah Tá desempregado Portas Se abrem Cara A vida É muito Mais do que Os olhos Podem ver Vocês são Muito materialistas Ai Ai eu vou Não tem probleminha Fazer isso Uma vezinha Tem problema Tem problema O olhar de vocês Está sendo um olhar material Um olhar materialístico Vocês não estão vendo aquilo Que está além da mera Materialidade Da mera carnalidade Do que os olhos podem ver Existem consequências Espirituais Em tudo O que fazemos Nessa vida Tá Em tudo Já vivenciei de tudo Sem 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 arrogância Eu sei O que de certa forma funciona E o que não funciona Não funciona Você ser degenerado Não funciona Você ser Uma pessoa Que É Quer dar o teu jeitinho As coisas não funcionam É No seu jeitinho As coisas são O que são E é necessário Pagar O preço Para então Entender o que eu estou falando Não adianta nada Senhores Não adianta Nada Vocês ouvirem Essa minha mensagem aqui Entender O que eu estou falando Mas entrar num ouvido E sair no outro Não adianta nada Absolutamente nada Tá O que eu estou falando Para vocês Só fará sentido Realmente Se vocês Colocarem em prática Se vocês Aplicarem Na vida Na existência De vocês Vocês precisam Vivenciar O que eu estou falando Para De negociar Com prazeres Ridículos Que é a masturbação E pornografia Para de negociar Com isso Para Para Você está trocando O céu na terra Uma existência Muito foda Muito poderosa Grandiosa Em todos os aspectos Por causa De Um prazerzinho Egoísta Ridículo Limitado Limitante Destrutivo Que te tira Do patamar De homem Do patamar Masculino E te transforma Numa barata Uma barata Uma barata Ridícula Limitada Mórbida Sabe Sofrida Depressiva Ansiosa Confusa Sabe Com a mente Toda deturpada Toda bagunçada Toda De pernas Para o ar E não é isso Que eu quero Para vocês Mas Mas Vocês Só irão Entender O que eu estou Falando Para vocês Vocês só irão Compreender isso A fundo Se vocês Vivenciarem Vivenciarem Não há Outra forma A não ser Vivenciar A coisa Porque Tudo na vida É vivência É experiência Não adianta Eu falar de Deus Para vocês Não adianta Eu falar Das maravilhas Da retenção Seminal Para vocês Dos benefícios Incalculáveis Memoráveis E Centenas e milhares De benefícios Da meditação Do silêncio Do estudo Da vida intelectual De um tantra De um sexo Tântrico Não adianta Não adianta Eu falar Para vocês Vocês podem entender Com a razão Com a mente Com a lógica Mas Se vocês não Experimentarem Experienciarem No ser Vocês jamais Terão A compreensão Desejada Vocês jamais Terão A compreensão Que vocês Precisam ter Sobre essa questão Fale menos Da sua jornada Tá Fale menos Das ferramentas Maravilhosas Espirituais E transcendentais Que você está Aplicando Na sua vida Porque o povão As massas A sua família Na maioria das vezes Eles não Irão Entender Irão Debochar Irão Ridicularizar Por que? Porque eles são Medíocres E não querem Que você Os tire Desta Mediocridade Bom Mas é isso Senhores Essa é a minha Reflexão Aqui do domingo Quer saber mais Sobre retenção Semenal Se interessa mais Sobre esse assunto Assista esse vídeo Aqui Que eu aprofundo Ainda mais Esse lado espiritual E transcendente De se reter O sêmen Vou continuar Caminhando aqui agora Neste paraíso Stay hard